Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Balança, balança, balança o pitinho Toma, atitude, um gradinho Balança, 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 balança Balança, 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 balança o pitinho Vem pro putê, em Vila Velha, sensualiza, vai de quatro, o petinho vai te comer O pique do vapo, o pique do vapo, o pique do vapo Puxa a tropa credinho Você está escutando o som capixaba É, não corre não, é Só lançar dentro, é Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Você não quer ir de frente, eu não quer ir de lado Quero ir de quatro Quero de quatro Balança, balança, balança o peitinho Toma peitinho do gradinho Balança, 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 balança o peitinho Vem pro puteiro em Vila Velha, sensualiza Vai de quatro, o petinho vai te comer O peitinho do puteiro em Vila Velha, sensualiza Vai de quatro, o petinho vai te comer O peitinho do vapo Vapo, 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 vapo O peitinho do vapo Vapo, vapo, vapo Puxa a tropa, credinho!